E presta atenção em mim agora, gente, olha essa cena que eu vou mostrar pra você. Juliana Azote, dá pra colocar as imagens na tela? Olha isso que você vai acompanhar comigo, gente. Você tá vendo isso aí na Avenida Getúlio Vargas, aqui em Juiz de Fora. Você tá vendo o entregador ali, né, com o carrinho cheio de caixas, entrando nessa, numa loja, aparentemente parece uma loja de roupas, pra poder fazer a entrega dessas caixas. Olha o que esse bonitão faz aí agora. Você vê que na hora que o entregador vai para o interior da loja, né, várias pessoas passando ali na calçada, você vai acompanhar de novo, ó. Ele sai de perto do carrinho, passa ali uma pessoa, passa outra pessoa, vem um menino que tá de boné, mochila e agasalho de cor escura. Olha o que ele faz, gente. Ele percebe que o entregador entrou e pega a caixa e sai. Vai embora assim, ó, livre, leve, solto, tranquilo, andando ali, né, pelas ruas do centro da cidade. Isso aí é na Avenida Getúlio Vargas, no centrão de Juiz de Fora, uma rua com grande movimento comercial. vídeo ali, né, o que que tá acontecendo, você viu essa informação e a gente tem, né, uma reportagem que fala sobre isso. A ação do criminoso foi flagrada pelo circuito de vídeo monitoramento da loja. Pelas imagens, é possível ver o entregador que descarrega algumas caixas e as leva para dentro do estabelecimento. Em um determinado momento, quando o trabalhador não está próximo à mercadoria, o homem passa, pega uma das caixas e sai logo em seguida. O gerente do comércio explicou como funciona a entrega de mercadorias no local. Ela, quando descarrega aqui na loja, o rapaz, ele coloca o carrinho na porta e ele transporta até o nosso estoque. Nesse intervalo, um oportunista, né, furtou uma caixa. O gerente do comércio disse que o furto só foi percebido depois que a entrega tinha sido finalizada. 600 reais, entendeu, o valor da mercadoria que foi furtada aqui na porta. A gente sempre tem aqui alguns pequenos furtos, tipo alguma coisa que está na porta, às vezes a gente distrai, vai atender cliente lá dentro, entendeu, e a porta fica vulnerável. O responsável pela loja informou que vai registrar um boletim de ocorrência. Fica impressionado com a cara de pau da pessoa, gente, porque ela aproveitou um segundo de distração, né, distração, né, o entregador pegou as caixas que ele dava conta de carregar ali na calçada, foi para o interior da loja fazer a entrega, assim que ele virou as costas, olha só, assim que ele sai, vira, né, e entra na loja, o bonitão vem ali do lado, ó, presta atenção no movimento, pega a caixa que estava ali em cima e vai embora. A caixa, ela tinha lençóis de 200 fios, Juliana Zoite, é isso? Juliana Zoite, que é toda entendida do mundo dos tecidos, qualidade e tudo mais, me disse agora, né, numa consultoria aqui específica sobre tecidos de lençóis, que eram lençóis de 200 fios, e você está vendo, e ninguém da loja percebeu essa movimentação enquanto a entrega estava sendo feita, tanto que o gerente que conversou com a nossa equipe, né, disse até no momento que tinha pensado que a entrega tinha sido feita errada, porque é claro, né, você tem lá a nota fiscal, diz quantos volumes estão sendo entregues, quantas caixas com lençóis de 200 fios estavam sendo entregues, e aí estava faltando uma caixa, e a caixa que estava faltando, quando foram olhar as câmeras, onde é que estava? Onde é que estava? O bonitão estava ali levando a caixa embora, e ele faz isso com uma tranquilidade, assim, né, como quem está passando, dando oi para um amigo, seguindo, pegou a caixa e vazou. Vamos acompanhar essa situação, você viu que o gerente vai fazer um registro do boletim de ocorrência, né, e a importância de você ter acesso ali a circuitos, né, de câmeras de segurança, para entender o que aconteceu, porque você viu a empresa, né, poderia ser até julgada por entregar mercadoria faltando, quanto, na verdade, foi um sem-vergonha, né, na reportagem o gerente falou oportunista, é um sem-vergonha, um cara de pau, né, que está ali passando pela calçada, você aproveita da distração de um trabalhador para poder roubar uma caixa.